Música Boas pessoal, são os circunstantes, estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida, mais um videozinho bonito, mais um episódio de LukePixelmon! E hoje estou aqui com o Sr. Pedrito. E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Oi Sr. Pedro, tudo bem com si? E aí mano, tudo bom com você? Há tanto tempo que eu não apareci aqui no canal, Sr. Pedro. Nossa, faz mó tempo, eu já estou até com barba, mano. É mano, meu Deus, olha aí, está crescendo dois pelinhos ali na skin. É sim, ó. Olha só, está ali a crescer dois pelinhos, mano. Já cresceu os pelinhos aqui da cara, tio. Vamos lá, sou eu então aqui de volta para mais uma partida de LukePixelmon. E hoje estamos aqui num mapa que tem aqui uma pixel art do Ambrian, fofinha. Tem uma pixel art aqui também fofinha do Eevee. Tem aqui as nossas caras, tipo a minha cara, a cara do Pedro, a cara do Jean. E depois vamos ver o que é que diz aqui nas plaquinhas, porque eu quero ver o que é que diz as plaquinhas. Já estás a fazer o parkour? Eu já. Já? Eu não vou nem falar que terá aquele baú ali que já estou ficando puta, já. Ok, deixa eu ver. Terá uma surpresa depois do parkour. Quem chegar primeiro ganha o prémio. Pronto, já chegaste primeiro, o que é que tu ganhaste? Não, vai lá. Nem peguei o item, vai lá. Não, não, já ganhaste. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai meu Deus. Vai lá e diz-me o que é que ganhaste. Tó. 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 Quem é esta? esse é o meu primeiro mapa. Não sei se está bom. Não sou bom em PC, etc. Kkkk não sou que nem vários YouTubers. Você é um dos melhores YouTubers, pelo menos para mim. Dois pontos de, dois pontos de, dois pontos de Acho que você está com a pedrita, né? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Dois pontos de, dois pontos de Zoas, senhor Pedro Você também é um dos youtubers mais tops Gosto da sua série e sorte no PVP Então é isso, espero que goste do mapa Valeu E depois dizem que Ah, e mandam-te a salvado Tá salvado! Pronto, já está Eu gosto toda lixada e o caraças Deixa eu ver Abrir o Lucky Pixelmon é para ali A arena fica para aquele lado Que também parece ter ficado muita ficha Depois, o sorteio é para aqui Vamos então para o sorteio Vai para a tua cara Eu vou para aqui e para mim Cara, essas três sorteios? Tá bom, vamos lá Tá reclamando do que, português? Nossa senhora, tanta coisa Ok, ganhei seis blocos de Dima Tu ganhaste o quê? Boa, senhor Pedro Ó, Lucky Pixelmon 100% Quatro, só que daí eu pego quatro blocos de Dima E... Uns apps dos level 90 shiny Um artigo no level 90 E... E quanto? O quê? O que é que disseste a última? É... Um tema é a sua escolha Ah, eu ganhei mais três Lucky Pixelmon 100% Ou seja, ganhei nove blocos de Dima Sério? Eu ganhei cinco Eu ganhei quatro E depois mais um com aquela estrela do Nether Ah, ok Ah, pois é Então eu tenho dez Exato Nossa, o que eu fui falar, mano? Caraca Caraca, tio Porque give Ah... Circásio Articuno Level 90 Pronto Já tenho então aqui um Articunings Level 90 Deixa eu cá ver os ataques dele Tá uma bosta Eu vou pedir outro Mano Tu estás brincadeira, né, mano? Porque tu já começaste a pegar lendários, mano? Peguei dois apodos Ah, que droga Vai pro caralho Vocês tens dois apodos, meu Tais que estar queixado do quê? What the fuck? Peraí, deixa eu ver aqui Ah, que merda, mano? O que que veio esses Pokémon bosta? Aí, exatamente assim Pera Aqui Agora Isto aqui assim Mano Putz, grula O que que veio agora? Mentira, né? O cara gelou o topo O que que foi? O que que veio? O que que foi? Veio um... Oh, diamante! Veio um... Grodon Ah, Grodon é... É o cocô Pronto 17 diamante Boa, moleque E assim, exatamente E aqui assim Pronto Já está Acho que eu tô com um pouquinho de Lucky Blocks de 100% Se não vier nada que preste Eu vou ficar muito chateado, tá? Tomara que não venha Tô desejando isso Já começou mal Já com uma... Eu tenho uma 96 e uma 100 Mano, tu tá de brincadeira, mano Que já tuvi Eram três lendários E a mim não tava em nada E outro que... Não! Mano, quantos Lucky Blocks tu tinhas de 100%? Mano, eu tinha 4, 5 com a estrelinha, né? Aí depois eu peguei mais 17 diamantes que veio de um poço Mano, que filha da mãe, mano Pelo amor de Deus E por aí vai, parça Mano, olha pra isso, mano Mano, não tá a vir nada, mano Vamos fazer um... Porra, tu vais ter uma equipa de lendários contra o meu Articuno? Vai te lixar, mano Meu Deus do céu, mano Esse é o Pokémon Tu és muito cagado Porra! O nome da série é Lucky Pixelmon Mano, que filha da mãe, mano Mano, que filha da mãe, mano Olha pra isso! De 100% animal! É de 100% retardado mental do cara! O que que veio aí? Veio nada pro cara Mano, 10 Lucky Blocks de 100% e ainda não veio nada Quanto que você abriu? Nem sequer um Pokémon pra eu capturar, mano Não apareceu nada! Como é que é possível, mano? Olha pra isso! Cara, perdeu Mano, olha pra isso, mano Não tá a vir... Ah, não vou nem gastar esses ferros pra ter sorte Essa bosta também Mano, olha pra isso, mano Olha pra isso, mano Não vem nada Não vem nada, mano Nada! Mano, tô com muita sorte, véi Olha pra isso, mano Pelo amor de Deus Foi, mano Pelo amor de Deus Ó, você tá cheio de diamante aí Mano, vai apanhando Não vou nem dizer nada Pelo amor de Deus Nossa Senhora Casio, você se prepara pra guerra, moleque Cala! Quê? Cala! Nossa, ainda fui burro, mano Eu tinha mais dezoito esmeralda, vinte e um ouros e dezesseis irons Você devia ter usado Um onyx Um onyx na porra de um looky block com 81% Um onyx Calma, equipe Moltres leva 70 Zapdos Shine leva 90 Zapdos leva 70 Um Bast Shodion 49 Um Grodon 70 Um Grodon 70 Onyx Vou, vou Já perdi já, pessoal Então, tipo Não tenho nem hipótese Não sei nem o que eu vou fazer Não vou nem pro PC Porque não tenho pokémons Então deixa aqui Que coisa primeiro Bom pessoal já entramos em batalha Isto tinha crashado tudo aqui Vamos lá então começar a nossa partida E vamos lá arrebentar aqui Este senhorzinho aqui vai Vamos lá arrebentar este homem Vamos lá Que isso véi Ah mano isto está a atacar de dois em dois Isso não vale mano Olha para isso só me falta um ataque Que roubo mano Que roubo mano Mano sério que roubo Foi muito roubado isto Pelo amor de Deus Isto foi muito roubado Pelo amor de Deus Já tinha morto o teu Zabdus com o meu Blizzard Eu perdi os ataques já a toa Isto era o seu único lendário É o único lendário sim Vai mata tudo Vai matar tudo o Zabdus Porra 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 Pelo amor de Deus mano Olha para isso Olha os pokémons que vieram mano De 30 e tais de nível mano E look e blocks de 100% mano Sério? Sim Tanto é que este que estou a usar agora nem vai em 100% Nossa Nossa Não tem bosta nenhuma Olha para isto Nossa senhora Eu quero mudar de pokémon Como que faz não é mano? Olha é Vai mudar para aqui Já foi Caraca mano Mano que batalha tão lixo mano Que look e blocks tão lixo Que má sorte do caraças mano Porra mano Porra mano É darinho ó Nem consegui fazer o parkour boa O cara fica puto mas no parkour tu diga Vamos pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo E se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o nosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que vocês acharam E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favorita, comenta e até a próxima Fiquem bem Uhuuu Uma bosta Tchau